Basta em 12! Basta em 12! Basta em 12! Basta em 12! Tá tomado tudo! Qual é a sensação do primeiro acesso na carreira? 20 anos, né, pai? Feliz demais de se agradecer a Deus! Tô correndo, caralho! Soldado hoje, caralho! É Série B! Série B, caralho! Qual é a sensação, pai? Pô, não tem momento... Eu digo, caralho! Graças a Deus! A gente tem que agradecer a Deus! Primeira vez! E o grupo... Tá de parabéns, caralho! Aqui! Porra, porra, porra! Eita porra! É parrado, é parrado! Momento emocionante! Cima acima! Olha aqui! É isso aí! Lutamos pra caralho, pai! Qual é a Deus? Hoje pode, hoje pode! Hoje pode! Certo! Certo! Que emoção, pai! Parrado, parrado! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Essa porra! Porra, porra! Ei, fala aqui! É parrado, parrado! Fala aqui! Pra quem? Parrado! Qual é a sensação desse acesso? Sensação do caralho! Não tem nada do cu! Aqui! É náutico! Porra! Passou tudo aí, caralho! Porra! Boa! 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 Boa, Matheus! Sensação! Sensação que nosso grupo é foda! Nosso grupo é foda, cara! A gente trabalhou bastante e a gente merece! Gabi! Tamo junto, cara! Glória a Deus, glória a Deus! Glória a Deus! Tamo junto! Glória a Deus!